Todos sabemos a importância de fazer um check-up regularmente. Check-up à forma física. Check-up ao carro. E com o serviço Funciona da EDP, pode-se também fazer check-up aos equipamentos. Com um diagnóstico que lhe permite saber como poupar. Adirar o serviço Funciona da EDP, agora com o novo check-up de equipamentos. E poupa 10% na eletricidade e 10% no Funciona. Inclua o gás natural, também com 10% de desconto. Ligue já o 808-5353-5353. Tchau.